Bem-vindo, bem-vinda ao programa da Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da palavra, que é o próprio Jesus. Estamos apresentando alguns fatos da vida de Maria de Nazaré antes de Jesus começar a sua missão. E percebemos como ela é tão humana e ao mesmo tempo toda de Deus. Três vezes por ano, o povo de Israel celebrava suas grandes festas. A Páscoa comemorava a libertação do Egito, Pentecoste, 50 dias depois, que festejava o dom dos mandamentos, e a festa das tendas, a mais popular que lembrava o tempo em que o povo vivia exatamente como tendas no deserto. E a Jerusalém, por ocasião dessas três festas, era o recomendado. No entanto, a maioria das pessoas que viviam na Galiléia ia para Jerusalém somente para a festa da Páscoa. Por quê? Porque era longe e tinha que passar pela Samaria. Pouco antes de acontecer a peregrinação a Jerusalém, vinham os tocadores de flauta e de tambores para anunciar o acontecimento. E aí vocês imaginam, os parentes e os vizinhos se organizam em grupo, cada um calça as suas sandálias de peregrino, toma um bastão, porque tem que caminhar muito, e coloca na mochila um pão para o caminho, uma muda de roupa, um pouquinho de dinheiro. A alegria de ir em peregrinação para a Terra Santa, junta-se o prazer ao chegar de ver o templo que ocupava a gente 20% da cidade de Jerusalém. E o templo, além de ser um espaço religioso, também era uma escola para aprender a língua e os costumes, um espaço de julgamento, um mercado, banca de troca de moedas e o lugar fortificado. Então imaginem, lá vão Maria, José e Jesus, no meio dos peregrinos, descendo do caminho que vem de Betânia, para celebrar a passagem, a libertação do Egito. Foi ali em Jerusalém que Maria ofereceu o seu filho, aos 40 dias depois de nascido, a apresentação. Foi lá também, no templo de Jerusalém, que houve o encontro e o desencontro com Jesus adolescente, com seus 12 para 13 anos, que se tornava praticamente adulto, para a cultura judaica. A tarde da véspera da Páscoa, Maria e as outras mulheres ajudam na limpeza geral da casa, dos parentes, onde eles estão hospedados. E aí, gente, durante sete dias, acontece a celebração da Páscoa judaica. Eles comem o pão sem fermento e relembram, escutando textos do Antigo Testamento, para nós, que era o texto revelado para eles, celebrando e lembrando que Deus é aquele que liberta o seu povo da escravidão e o conduz à liberdade. Eles comem o cordeiro, cordeiro imolado, assado, para lembrar de tudo aquilo que o povo de Israel viveu e celebrar que Deus está presente junto do seu povo. A Páscoa judaica foi substituída pela Páscoa cristã com a morte e ressurreição de Jesus. E Maria foi a única que participou das duas, judaica e cristã. Que bonito, né, gente? Um abraço grande para você, meu amigo, minha amiga. Até o nosso próximo programa. Tchau, 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 tchau Obrigado.